Por que eu nunca construí com alvenaria? Não sei se você já escutou eu falando isso, mas eu nunca construí com alvenaria. Quer dizer que isso é pior? Melhor? Agora, se você não me conhece, quer entender, que louca é essa que não sabe construir com alvenaria, não conhece de alvenaria, vou te falar agora. Meu nome é Eliane Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Bem-vindo ao mundo do Steel Frame. Esse canal aqui é o único e exclusivamente onde a gente fala sobre construções a seco e tecnologia. Agora, se você não me conhece mais também, eu cresci no pó de gesso, de drywall. Meus pais têm uma empresa de drywall bem antiga e eu sempre só escutei falar de drywall. Então, por isso, pra mim, que alvenaria é tão diferente. Por que é tão diferente pra mim? Eu nunca construí e até não pretendo construir com alvenaria. Eu fui mal acostumada, eu brinco com todo mundo que eu fui mal acostumada. Porque eu sempre vi obras limpas, organizadas, com excelente índice de produtividade. O que é índice de produtividade? São pessoas versus metros quadrados construídos. Quando eu comecei a ver isso, eu até achava que era normal. E foi muito engraçado que eu sou arquiteta, né? Não sei se eu contei aqui pra vocês, mas eu sou arquiteta. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que a construção não é sempre assim. Limpa, organizada, veloz, com excelente índice térmico, acústico, resistência mecânica, durabilidade, garantia. Eu ficava tipo assim, ó, gente, como é que pode? Não é tudo assim? E comecei a ver as obras de alvenaria tradicional. E quando eu vi, foi que eu peguei, assim, essa missão do canal que eu acho que é importante pra você. E até você pode abraçar. Eu tenho certeza que não são todas as pessoas que tiveram a sorte, igual eu tive, de só conviver com construção a seco. Mas, agora que eu peguei, que eu vi que eu fui uma pessoa sortuda, eu entendo que eu tenho que cada vez mais compartilhar com vocês. Então, quando eu tô aqui no canal, quando eu tô viajando, que eu tô viajando agora, tô em Orlando, em Kissimmee, e eu tô fazendo questão de visitar obras de steel frame, obras de construção a seco, pra mostrar pra você. Essa obra aqui atrás é uma obra toda em construção a seco. Ela é toda em steel frame. E olha só que bacana. E eu te digo mais, essa obra foi construída muito rápido. Em menos de um ano, vocês... Cara, vocês têm que ver. É um negócio louco, é muito grande isso aqui. Em menos de um ano, isso aqui ficou tudo pronto. Quando é que na construção tradicional, você vai ter isso. Você não vai ter isso. Por quê? Porque a construção a seco, ela te oferece várias vantagens que a tradicional não oferece. Ficou curioso? Tenho vários outros vídeos falando sobre essas inúmeras vantagens. Inclusive, até de pouquinho em pouquinho, eu vou soltando elas pra vocês. Agora, o mais interessante, tá certo? Eu sempre digo pras pessoas que eu vejo e eu acompanho diversas pessoas entrando e saindo no mercado de construção a seco. Quem são as pessoas que têm sucesso e as pessoas que não têm sucesso? As pessoas que mais têm sucesso são aquelas que abraçam e fingem que são Helena, que não conhece a alvenaria. Elas adotam a construção a seco como sistema construtivo delas, da vida delas, do que elas vão pegar, do que elas vão utilizar sempre. Então, a partir do momento que você adota isso como sua solução, você vai ter muito mais sucesso do que quando você não adota ela como uma solução e fica aquele negócio em cima do muro. Ah, às vezes eu faço steel frame, às vezes eu faço banaria, às vezes eu faço concreto, às vezes eu faço drag wall. Cara, uma dica pra você nesse momento. Você quer entrar nesse mercado, você quer ter sucesso? E eu mostro aqui pras pessoas como é que elas têm sucesso construindo com o Android Steel Frame, como é que elas ganham efetivamente mais dinheiro do que qualquer outras pessoas com o Android Steel Frame, como é que elas têm uma qualidade de vida maior e melhor, como é que elas têm empresas lucrativas, isso é importante. Pega essa dica, dica muito importante, dica de ouro. Se você quer passar pra esse mercado, adote ele efetivamente. Não fique em cima do muro pulando de uma pra outra. Vai e fala, eu construo com o Steel Frame. Agora, se você quer saber como é que você vai construir com o Steel Frame de maneira mais eficiente, se inscreve aqui no canal e acompanha todos os meus vídeos. Aproveita e faz uma outra coisa também. Deixa aquele like e aquele comentário no vídeo. Pô, Helena, eu tô curtindo, vou construir Steel Frame pra caramba. Quero bombar, vou ganhar muito dinheiro. Outra coisa que você pode fazer também, aqui embaixo a gente tem um link do WhatsApp que você fala diretamente comigo na lista da dama. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar no link, me enviar uma mensagem, mandar um oi, salva meu número, importante, não deixe de salvar meu número. E fica acompanhando, porque lá no WhatsApp eu mando várias novidades, informações, coisas que eu tô vendo aqui, como nessa viagem, e você precisa saber também. Fechou? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.